MÚSICA Galera, hoje é lá para descer Vamos bater a primeira laje E vai ser só o outro Acompanhe o vídeo aí, quem puder já deixa o like Já se inscreve no canal Você está doido menino Eita galera, logo logo vocês vão ver Vai ter esse daqui E outro do lado Aí é que vai ser só o outro Tem mais construção para fazer com fé em Deus Mas tem que ter paciência A prioridade é logo lá Tendo essa prioridade Aí depois dá tudo certo Aqui é logo para fazer O quarto do bebê galera Olha que beleza Ei José de Maria Participando aí José de Maria Acaba testado e aprovado Matuto do Agreste, o rei da natureza Participando hoje também Um abraço aí a todos os filhos do canal Alando, se inscreva e deixe o like aí pessoal E estamos aqui juntos Misturados aqui hoje na batida da laje Eita Acaba testado, obrigado pela presença meu amigo Vamos começar a jogar concreto Eu gravei, eu gravei logo de manhã Eu disse só aí Que eu trouxe aquela jaca Aquela jaca para cá Disse logo o pessoal que me assiste Eu disse só aí Não vá pensando que é uma manga não E eu gravei logo de perto E o povo vê que é uma jaca Eu plantei uns pés de goiaba ali E quando a goiaba der Ela vai ser desse tamanho Só a goiaba Isso é uma goiaba né Agora cheira Agora esse povo aí Desse tamanho é uma goiaba Isso aqui não é uma goiaba Eita fera, e tem bago aqui só a fera Vou mostrar agora que não é uma goiaba Vou mostrar agora que não é uma goiaba Isso daqui ó Chega Zé de Maria A bicha é boa viu Agora é um mé Vou mostrar agora Não é manga não E tem bago aqui só Ela tem caroço Mas não é manga não Galera Ei Pera aqui não Ei Agora é boa Que carinha da mãe goiaba Doce 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 que nem o mé A bicha é indígena no doce Primeiro viu Zé de Maria Que nem aquela Que nem aquela jaca lá de cima Lá do cafundular Tempo churroso Ele nunca chupou dessa jaca aqui não A melhor que tem aqui na região É a minha É doce né Maria É doce É jaca né Se fosse doce Não era doce Não era jaca A bicha é boa A bicha é boa Pode comer Alec Que a bicha é boa mesmo Não Alec não gosta não de jaca Pode comer Pode comer que a bicha é boa Olha galera Olha Hoje o dia vai ser pegado Hoje o dia Promete Olha o jeito que está aqui Galera Tem toda a ferragem E entre Entre a malha Tem uma barra de ferro 10 Aqui ó Ferro 10 é o 3 oitavo Olha Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Tem a malha E por cima dela tem todo o ferro Sabe Para dar mais Para dar mais Segurança E resistência A laje Olha que beleza Aqui já vamos começar A jogar o concreto em cima Primeiro Vou botar pegado Vou botar pegado A bitoneira Vai dar uma ajuda Da fera Galera Galera Pensa no investimento Bom Foi a bitoneira A bitoneira É testada Antigamente Que nós Essas outras Essas outras coisas Que a gente faz Que faz traçando a mão É mais puxada Agora com a bitoneira Você bota ali Faz a medida ligeirinho Aí é só o outro Já vai ser uma ajuda Grande Uma mão na roda Aqui para nós Vamos botar pegado Aqui Para nós ver Logo logo Nós acaba Beleza Galera Hoje o dia vai ser trabalhoso A família está reunida Com a fera Dando grito Que só o mocó Para com fé em Deus Dar tudo certo Pô beleza Tem gente que olha Pensa que é tão fácil Mas só quem sabe Só quem sabe É Deus A situação E o trabalho da gente Ainda tem gente Que tira tempo Para falar mal da gente Meu Deus do céu Mó, gente Nesse momento aí Minha cabeça Estava a mil Eu estava resolvendo Dez coisas ao mesmo tempo Em cinco lugares Como esse mundo é injusto Deus abençoe Deus abençoe A todos vocês Que desejam Corroboa para nós Meter o aço Trabalhar Passar por rima E tudo Trabalhar Pessoal Galera Isso aí Está botando pegada ali Messon está carcera também Messon está no carro de mão José de Maria Está aqui Só no automático Ali em cima Está Isael E mais em cima Na laje Está papai Jean E Alex Alex está ali também Galera Quanto mais novo Está pegado Mais ligeiro Novo termina Olha Agora deu bom Você está doido Eu vou mostrar aí Sim Está ficando suado aqui Galera Está um abafadão bom Da fera Olha galera Olha galera A gente está ficando Olha O cachorro O cachorro se espantou também Olha 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 Oxe Quase a metade Já enrolemos Quase a metade Papai Já Já está Para enrolar o resto Hum Hum Olha Olha aí Olha só Churrasquinho Olha E cá Que 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 Já está intimado Já Churrasquinho Cerveja Que 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 A Fumaça Só se for Lá Enjam Quando ele Botar Fogo No Agora Três Dias Toda Vem Três Três Dias Ali É Hum Foi Três Dias Uh Aqui Três Dias De Churrasco Cê Tá Doido Menino Olha Galera Olha Primeira Que A Lega Vai No Spice É Um Dia Que Muita Gente De Muitos Pedreiros É O Dia Da Lá O Cara Fica Ansioso Para Chegar Aquele Dia Quando Chega O Cara Se Tá Feitinho É Pronto Aí Fica Sossegado Vai Ficar Primeira Aí Alivia A Mente Do Cara De De Sossegado Fica Tranquilo Depois Bom Demais Que A Estrutura Principal É A Gente Completa Ela Aqui Na Laje É Isso Mesmo Que Beleza Depois É Isso Daqui É O Terreno Terminando A Construção Do Terreno Agora Fazer Outro Em Cima Logo Logo Galera Tá Bacana Galera 70 70% Já Vai 70% Já Vai Coisa Boa Você Tá Doido Tá Terminando Já Graças A Deus Vamos Botar Pegada Vamos Terminar Você Tá Doido As Mangas Estão Acabando Essa Acabando A Loja Já Era A Jaca Que Eu Trouxo Estava Comendo 4 5 Pessoas Comeu Da Jaca O Churrasco Vai Ser Jaca Lá Em Alec Quando Acabar Você Não Se Preocupe Vixe Marinho Ela Não Perde Nunca Menina Ela Comia 5 Bacos A Jaca Do Tamanho De Uma Goiaba É Olha Galera Que Beleza Que Coisa Boa Primeira De Luxo Galera 75 Ai Quase 80% Já Cheio Já Olha Que Benção Cara Olha A Benção Graças A Deus É Fumaça Ninguém Ninguém Tá Botando Broca De Pra Tá Botando Fumaça Quem Tá Fazendo Roça Pra Tá Achando Fumaça Ô Meu Deus Do Céu Você Tá Doido Ninguém Não Tem Nada Só Quero Que Acabe Logo Aí Vai Dar Tudo Certo Entendeu Nós Fazer O Quarto Bebê Aí Vai Ser Só O O Nosso Príncipe Pode Pode Suar Quem Vai Mandar É O Príncipe Leone Daí Vai Ser Só O O Coisa Boa Galera Quase Finalizando Aqui Ó Eita Acaba Até o Estágio De Marinho Eita Os homens Trabalhadores Galera Esse espaço Aqui Vai Ser Vão Livre Vou Deixar Vão Livre Aqui Vocês Vão Ver O Projeto Projeto Do Jeito Que Deus Explica Na Cabeça Do Cabo Logo Logo Vocês Vê Olha 89% Finalizado Já 89% Falta Bem Pouquinho Agora Graças A Deus Ô Benção 100% Finalizada Primeiro Trabalho Concluído Da Laje Ficou Bom Papai Ficou Ótimo Ficou Ótimo Ótimo E Esse Projeto Aqui Papai Tinha Em mente Fazer Num canto Desse Papai Tinha Em mente Fazer Um Projeto Num canto Desse Do jeito Que Era Buraco Aí Rapaz É complicado Hum Isso Daqui Fazer Essa Obra Nesse Canto Aqui Eu Tava Na Igreja E Chegou Essa Ideia Na Minha Cabeça Hum Comeu Tancado Serviço Danado Serviço Danado Serviço Bruto Eu Pesquisando Na Igreja E Chegou Essa Ideia De Fazer Bem Desse Jeito Aqui Do Lado De Baixo Sem Bicadeira Nenhuma Bicho Aqui A Gente Olhava Não Dava Um Centavo No Terreno Muito Acidentado Quando Pense Que Não Apareceu Essa Idéia Digo Meu Deus Do Céu Olha Vou Ver se Dá Certo Do Do Lado De Cima Só Que Não Tinha Entrada Para Subir Para Lá E Em Cima Da Casa Não Podia Também Que Não Tinha Entrada Para Subir Para Lá Nem Nada Tinha Que Ser Aqui Mesmo Já Aproveita Essa Escada Aqui Ocho Mas Tá Primeiro Vai Dar Primeiro Aqui Graças A Deus Cara Uma Bessa É Fazer Dois Quarto E Banheiro Primeiro De Luxo Quem é Seu Antônio Seu Antônio Hum Seu Antônio Pai De Demir Pai De Ailza Seu Antônio Eu Gosto De Seu Antônio Um Abraço Seu Antônio Nós Estamos Salvados De Você Acaba Testado E Aprovado Seu Tonio É O Sogro De Roda Poxa Chega Pra Cá Seu Antônio Visita Nós Aqui Comer Armandinha Comer Jaca Tem Jaca Melancia Melancia Lá No Sítio Tem Melancia Também Seu Tonio É Legal De Más Seu Tonio Valeu Seu Antônio Cabo Testado Olha A Benção Aí Concretadinha Cedo Terminemos Cedo Graças A Deus Graças A Deus Cinquenta Vez Sem Vê Graças A Deus Galera Testado E Aprovada Vou jogar Uma Águinha Na Laja Já Para Apurar Mais Ainda O Concreto E É Só O O Obrigado Obrigado A todos Vocês Que assistem O canal Da Gente Se Inscreve No Canal Alan Dos Pios O DP Que Ajuda De Mais Gente Obrigado A todos Vocês Que torcem Pelo Crescimento Da Gente Também Deus Abençoa Tamo Junto